Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem aí mais é fã do seu Marcelino e família aí, da família Colatino? Eu vi aí algumas postagens dos povos falando assim que seu Marcelino é mão de vaca, muquirana, é o tio Patinhas no dizer deles assim, que ele tem muito dinheiro, mas é muito seguro mesmo. Eu já não concordo com isso. E falaram assim também que, quando que ele chama a Jeane de minha linda esposa, meu amor, minha vida, que é tudo fingimento, que é só ali na gravação, que na vida é real, não é assim. Mas dá pra ver, né, na feição do rosto deles, porque ele tá ali gravando o vídeo, né, que ele tratava com tanto amor, com tanto carinho, que é verdade, realmente é verdade. E aí isso acaba despertando muita inveja nas pessoas, né, pessoas invejosas, que não tem uma família abençoada assim, amada. Ela chega de brilhar o rosto, ficar rosada assim de felicidade. O carinho, o amor deles é verdadeiro, né, tanto que tem aí muitos anos que eles já são casados, né, e fala que ele é muito mão de vaca, mas com certeza ele ajuda muita gente, mas ele não mostra, né, mas duas coisas que eu vi aí foi quando que o Patrício Colatino, sobrinho dele, estava construindo a casa, ele doou pra ele algumas portas, algumas janelas de madeira, diga-se de passagem, né, que são as portas, as janelas de madeira bem caras, vendeu o terreno pra sobrinho dele, o William, o Oliveira, pra pagar quando puder, isso tem mais de um ano e ainda não foi pago, né, que tanto no canal do William, ele sempre fala que quando vender o terreno dele, a chácara dele, que ele vai estar quitando com o padrinho dele, né, a família aí criando os filhos aí, junto, com amor, e esse é um casal simples, né, que adora lá criar seus peixes, é uma vida simples, é tipo assim, a pessoa tem muito dinheiro, mas continua com a vida simples, humilde, isso acaba despertando muita inveja, né, das pessoas que não conseguem entender, então, eu, como que assisto o canal dele há muito tempo, desde o comecinho, gosto demais, é uma inspiração pra todo mundo, né, e vocês aí assistem o canal dele, gostam? Vocês concordam com o que você tá falando? Eu não concordo e acho inaceitável uma pessoa, né, ficar fazendo vídeo falando assim, que ela é muquirana, que ela é tio patinhas, mão de vaca, que ela é falso, né, com a esposa falando, quando que ele trata ela com tanto amor, com tanto carinho, e até do canal da Jeane, que ela fez há pouco tempo, ele já fala, fala que ela só sabe fazer peixe, é peixe, é muqueca, é... esqueci o outro nome do negócio lá que eles gostam de fazer, mas é só uma família linda, abençoada por Deus, que Deus continua abençoando eles, a Jeane, sim, é uma linda esposa, uma linda mãe, uma super cozinheira, simples, humilde, que posta os vídeos, se os vídeos deles tivessem mais de uma hora, com certeza eu assistia todos, porque são muito bons, uma família muito unida, é um casal bem bonito, essa foto eu lembro com que eu fiz o vídeo, a Aguinho falou assim, ah, eu falei que ele ia virar o rei do gado, tipo assim, com aquela pontinha de inveja, né, que ele ia comprar alguns gados, comprou um terreno maior, mas tudo que a gente conquista na vida da gente, é porque a gente é merecedor, se Deus deu condição para eles, é porque eles são merecedores, né, a gente só tem aquilo que a gente merece, se ele lutou e conquistou, que Deus abençoe, continue abençoando eles, e que as conquistas só vêm crescendo, que nenhum mal vem atingir eles, que nem, que toda inveja cai para o terra, em nome do Senhor Jesus, se vocês não assistem o canal deles, gente, vai lá que vocês vão gostar, viu, Marcelino Colatino, não dá para aceitar o que o povo fala deles, viu, é pura inveja, mas é assim mesmo, né, a árvore que dá bons frutos, sempre leva muitas predadas, né, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo.